Ok Estou aqui com o meu amigo Thiago Klein Thiago, como é que está sendo esse final de semana? Começou hoje, mas como está sendo para você? Bacana, Londrina é uma pista que a gente gosta muito Já andamos desse ano aqui no campeonato 1.6 de marcas E conseguir ganhar aqui é uma pista que eu gosto muito E os treinos hoje estão provando que nós temos um pedigree aqui nessa pista E estão andando entre os 10 que já é bom para nós Hoje para a corrida, qual é a tua tática? O que você está pensando? Dependendo, claro, da tomada de tempo, etc. Mas como é que você está pensando em utilizar a tua técnica Do que você obteve de conhecimento dessa pista? Essa pista, se andando no mesmo segundo do líder É uma pista que não é fácil de ultrapassagem Ela é bem técnica E você está no mesmo segundo Você tem um carro competitivo igual ao primeiro Então nos três agora a gente está tomando quatro décimos Que já é bem parelho E acredito que na corrida essa diferença aí possa cair Esperar alguém cometer um erro, né? Também Que não seja você, né? Que não seja eu, mas vamos sempre tentar ganhar na pista mesmo Claro, claro Boa sorte para você Obrigado Obrigado Obrigado